Música O caminho do sertão, ele nasce no ano passado, em 2014. Em 2014, nós buscamos lançar um edital para selecionar os caminhantes. O ano passado foram 70 pessoas, esse ano deve até aproximar de 70 entre aqueles 50 selecionados pelo edital. E uma categoria nova que nós introduzimos esse ano, que são os observadores. São representantes de organizações, de instituições, de movimentos sociais ou mesmo de projetos sociais que querem acompanhar o projeto Caminho do Sertão com um olhar crítico para ajudar a aprimorar, a aperfeiçoar a proposta. Eu caminhei para as vereiras mortas. E o que era que eu queria? Acho que não queria mesmo nada. De tanto que eu queria só tudo. Uma coisa, a coisa, esta coisa. Eu somente queria era ficar sendo. E foi assim que as horas reviraram. A meia-noite vai correndo, eu quis falar. O conte que o frio me apertava por baixo. Tossi até. Estou rouco? Um pouco. Eu mesmo sozinho conversei. O Caminho do Sertão surge no âmbito de um programa, um esforço de desenvolvimento sustentável territorial. Esse território é definido pela bacia do rio Urucuia. E na virada do século, no início do século XXI, um grupo de lideranças do terceiro setor, lideranças do campo político e também ativistas culturais, começaram a se encontrar para pensar a realidade ali da bacia do rio Urucuia, que é um grande contribuinte do rio São Francisco. O ganho para as comunidades é exatamente de tentar veicular os conflitos, os problemas, as carências dessa grande região. E também veicular os seus valores, veicular a sua cultura, veicular o potencial do vale do rio Urucuia. E também valorizar o modo de vida das comunidades tradicionais, sejam de agricultores familiares, seja de assentados da reforma agrária, para buscar apoio aos projetos e às ações para melhorar a qualidade de vida desse público. Para os caminhantes, nós entendemos que os ganhos ou benefícios é entrar em contato com uma realidade distinta da realidade urbana, dessa vida atribulada, corrida das grandes cidades em especial. E as práticas colaborativas, as práticas de vizinhança, de apoio mútuo, de solidariedade ainda muito presentes, muito vivas nesse território. Ser forte é parar quieto, permanecer. Decidir o tempo, espiando para cima, para esse céu. Nem o Sete Estrelas, nem as Três Marias já tinha afundado. Mas o cruzeiro ainda rebrilhava a dois palmos, até que descendo. Avulto, quase encostado em mim, uma árvore mal vestida, o surro dos ramos. E qualquer coisa que não vinha. Não vendo, estranha coisa de se ver. Fazia mestrado em Geografia na FMG, estudando as relações entre a Geografia e as obras de Guimarães Rosa. E aí uma abordagem a respeito das relações socioespaciais, das transformações que ocorreram nesse território mineiro. E a partir do mestrado eu fiz um trabalho de campo também, para analisar como essas transformações mudavam a dinâmica social, que foi tão bem retratada pelo Guimarães Rosa, nos livros dele. Então eu fiz um estudo sobre a literatura, comparando os livros. E depois eu aprofundei nesse trabalho de campo, onde eu cheguei no final dele, em Chapada Gaúcha, que é o ponto final da travessia, do caminho de sertão. E lá eu descobri o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, e também o Instituto Rosa e Sertão, que é um instituto ambiental e cultural, que a gente teve o prazer de conhecer as ações deles. E todas são desenvolvidas a partir da obra do Guimarães. Eu estou fazendo um trabalho de doutorado agora, sobre a região e sobre como é que a obra do Guimarães Rosa influencia o território. Porque a fortuna crítica do Guimarães é muito ampla e aborda diversos temas. Psicologia, história, teoria da literatura, linguística. E aí eu comecei a perceber, querendo pesquisar o caminho inverso. Como é que a obra dele influencia hoje na dinâmica espacial e social do sertão mineiro. Eu acho que o caminho do sertão é uma dessas respostas. que a gente vê que, de repente, a obra de um autor consegue influenciar um projeto desse e mudar a vida das pessoas, de repente, de transformação social e da dinâmica econômica e ambiental dali. Aplausos